Bom pessoal, dando continuidade a série de vídeos sobre os DVRs que utilizam esse sistema, no vídeo anterior eu mostrei como configurar o envio de alertas por e-mail nesses DVRs e neste vídeo rápido eu vou mostrar como configurar a opção FTP deles. E a opção FTP serve para enviar gravações para um servidor na internet quando é disparado algum alarme no DVR. Você pode, por exemplo, fazer com que o DVR envie um trecho de vídeo para o servidor toda vez que alguém passar na frente da câmera. Basta ativar a detecção de movimento no DVR e marcar a opção FTP nas configurações de detecção. Basicamente, essa opção FTP permite gravar as imagens na internet. E para utilizar ela, você precisa ter um servidor FTP. Se você não sabe como obter um, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como obter e configurar um FTP gratuito e ilimitado. Eu vou deixar o link do vídeo aí embaixo na descrição. Então, você assiste ele antes e depois volta aqui. E vale salientar que você encontrará aí na descrição vários outros vídeos sobre esses DVRs. Caso queira aprender mais sobre eles depois, basta dar uma olhada aí. Os vídeos estão disponíveis também na biblioteca DVR 2.0 aqui no canal. E além dos vídeos, aí na descrição você encontra também o manual desses DVRs em português, bem como as informações de contato do suporte com o número de WhatsApp e o e-mail. Caso precise de ajuda, basta mandar um oi no suporte e receberá o auxílio gratuito. Bom, e para configurar a opção FTP desses DVRs, basta entrar no menu. Se o DVR pedir senha, você digita a senha dele. E se a senha dele estiver padrão ainda, como no meu caso, basta deixar o campo de senha em branco e clicar neste botão. E se você não souber a senha do seu DVR, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como fazer o reset da senha de volta para a padrão. O vídeo está aí na descrição. E na biblioteca DVR 2.0, mas você pode entrar em contato diretamente com o suporte e receberá auxílio para resolver o seu problema. E depois que entrar no menu do DVR, entre na aba Sistema, clique em Serviço e depois clique em FTP. Essa é a tela onde configuramos a opção FTP. Primeiro você deve clicar no botão Ativar para ativar a opção. Em IP do servidor, você deve digitar o endereço do servidor que será utilizado. No meu caso, o servidor FTPUpload.net Na porta, você deve informar a porta utilizada pelo servidor. No meu caso, é a porta 21. Essa opção anônimo, você pode deixar como está. Em usuário, você deve informar o usuário de acesso do servidor que irá utilizar. No meu caso, é esse, lblog-3375-4084. E na senha, você deve informar a senha de acesso do usuário informado. Quando você terminar de adicionar as informações, basta salvar clicando neste botão. E confirmar clicando neste outro botão. E pronto. Agora, basta você entrar na tela de configuração da detecção de movimentos. Por exemplo, como eu já mostrei em um vídeo anterior. E ativar a opção FTPUpload aqui neste local. Feito isso, sempre que for detectado um movimento, o DVR enviará um trecho de gravação para o servidor na internet. E você poderá acessar a gravação entrando no servidor. Qualquer dúvida que você tiver, já sabe. Basta entrar em contato com o suporte. As informações de contato do suporte com WhatsApp e e-mail estão aí na descrição do vídeo. E em um comentário fixo aí embaixo. E esse vídeo vai ficando por aqui. No mais, peço por gentileza que deixe seu like no vídeo. Que se inscreva no canal e que ative o sininho para saber quando eu postar outros vídeos. E também para nos ajudar na manutenção do canal de suporte. Agradeço de coração a todos pelo apoio. Deus os abençoe. E até o próximo vídeo.